Em comemoração aos 49 anos do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Quioro, esteve na cidade universitária para as comemorações. Gente, é um pouco entender que nós estamos vivendo uma nova possibilidade, uma nova época para o MAP. A UFMS e o MAP faz parte da história do Mato Grosso do Sul. E hoje é um momento símbolo de comemoração. Estamos com o presidente da Rede Obser, o Arthur Quioro, que é professor e agora está assumindo desde o início do mandato do presidente Lula a Rede Obser. Essa construção de uma política de assistência integrada ao ensino, à pesquisa, com a humanização que nós precisamos para a nossa população. Então eu fico muito feliz. Na solenidade, foram anunciados investimentos que somam mais de 21 milhões de reais com recursos do governo federal, como a instalação de um moderno aparelho de tomografia, conclusão da obra da clínica médica e atualização do aparelho de acelerador linear no serviço de radioterapia. Também estiveram presentes no evento a superintendente do Hospital Universitário, Andréia Lindenberg, membros da comunidade universitária, autoridades em saúde, representantes do governo estadual, municipal, do judiciário e da bancada federal. Legenda Adriana Zanotto